Criança é Legal Criança é Legal, Legal, Legal A gente corre, pula, dança, faz bagunça Criança é Legal A gente corre bom bom, a gente brinca no chão Ser feliz é mesmo tudo de bom A gente corre na praia, a gente até solta raio E na vestia a gente estoura balão Criança é Legal, Legal, Legal A gente corre, pula, dança, faz bagunça Criança é Legal Criança é Legal, Legal, Legal A gente corre, pula, dança, faz bagunça Criança é Legal A gente vai na vovó, é na classe ou na porta Ela fica feliz, ainda espera o que for De bicicleta a gente brinca no montão Criança é a maior diversão A gente corre, pula, dança, faz bagunça Criança é Legal A gente corre, pula, dança, faz bagunça, ser criança é legal A gente corre, pula, dança, faz bagunça Ser criança é legal Oi!